Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Sinara e eu vim aqui para conversar com vocês sobre João Amós Comênios Se você conhece, fica por aqui para entender um pouquinho sobre como ele influenciou a filosofia pedagógica atual moderna E se você não conhece, é que você tem que ficar mesmo que é para poder entender um pouquinho da pessoa responsável pelo desastre pelo desastre pedagógico que nós temos hoje Para falar um pouquinho sobre João Amós Comênios nós nos baseamos basicamente em dois trabalhos O primeiro foi a própria Didática Magna o trabalho magno principal de João Amós Comênios E o segundo foi esse livro aqui da editora Monergismo O nome desse livro é João Amós Comênios e as Origens da Ideologia Pedagógica o inspirador das reformas escolares modernas Ele foi escrito por Jean-Max Berton e ele nada mais é do que uma explicação bem breve de quem foi João Amós Comênios quem ele influenciou e os pontos principais da sua pedagogia Antes de começar, eu gostaria de dizer que primeiro, nós ressaltamos a importância de que cada pessoa seja responsável pelo seu processo educacional e de sua família E dessa forma, nós acreditamos que é importante sim que cada família leia os originais caso queira se aprofundar no tema Porém, nós também não achamos que seja inválido utilizar os materiais do livro que falamos de Jean-Marc Berton Assim como este vídeo Eles são apenas ensaios, opiniões, conversas que ajudam que agregam e que nos ajudam a entender o quadro geral Mas isso não substitui jamais você ler Didactica Mine Inclusive, é um livro que é de domínio público Então você pode baixar na internet sem nenhum problema E se você realmente quiser se aprofundar nisso nós recomendamos que você faça E para tirar as provas do 9 e para ter certeza que o que a gente está falando é verdade isso também pode ser feito, beleza? Então falando mais especificamente sobre João Amós Comênios Não é segredo para ninguém que existem diversas filosofias Sofismas e todo tipo de ismos presente na nossa vida No nosso cotidiano Nas escolas, no trabalho Nas produções acadêmicas, nas produções culturais E muito disso se deve a pensadores dos séculos passados Você nunca tem uma sociedade que chegou a um extremo sozinho Sempre teve alguém que foi dando influência Dando influência, dando corda, dando corda Até que a gente está se amarrando na corda que esse pessoal deu E uma dessas figuras é o enigmático de João Amós Comênios E ele é uma figura enigmática porque ele teve um impacto muito negativo na sociedade Teve impactos que vão contra as escrituras e o reino de Deus Mas ele era protestante da linhagem do pré-reformador John Hus Então nós não podemos simplesmente falar que ele era um homem terrível E simplesmente jogar ele na fornalha Mas para saber um pouquinho desse caráter ambivalente Fica que esse vai ser um vídeo longo Mas amarre um simples que vai ser bacana a nossa análise Para começar vamos às influências Quem João Amós Comênios influenciou para que você esteja me dizendo, Sinara Que ele teve influência, quem é que teve influência dele Então para começar, a Unesco o considera como patrono A ONU tem um prêmio chamado de João Amós Comênios de Excelência de Ensino Rousseau teve grandes influências dele Você lembra de Rousseau? Pois é, teve grandes influências de João Amós Comênios Pestalose também teve muitas influências de João Amós Comênios Ah, Pestalose, quem é Pestalose? O que Pestalose tem a ver com a nossa vida? Para quem conhece o trabalho de Charlotte Mason Sabe que Charlotte Mason foi ensinada numa escola da filosofia de Pestalose Nos próprios trabalhos de Charlotte Mason existem muitas citações da Pestalose E no trabalho de Charlotte Mason existem ecos filosóficos daquilo que João Amós Comênios defendia Então está aí uma razão pela qual você pode estar estudando João Amós Comênios E que se refere a você hoje Froebel Froebel também foi outra pessoa influenciada por João Amós Comênios E para quem não sabe, Froebel foi conhecido como o pai do jardim de infância Piaget também foi outra pessoa muito influenciada por João Amós Comênios Existem ecos muito fortes de João Amós Comênios também em Paulo Freire E na elaboração das LDB, as Leis de Diretrizes e Bases Que para quem não conhece é o que baseia toda a educação escolar no Brasil Hoje para você ser uma escola você precisa se submeter à LDB Então dito isso eu citei pessoas que vão desde as LDBs, a Unesco, a ONU Até uma pessoa muito importante para as famílias educadoras Então entender este homem, entender o trabalho deste homem É entender um pouco do que as pessoas querem dizer quando elas falam certas coisas É entender como chegamos ao ponto em que chegamos É entender um pouco do nosso mundo Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre João Amós Comênios Que tem muita importância para nós hoje Uma outra coisa que eu esqueci de pontuar é a seguinte Tudo que nós falamos aqui no Educalar é sempre estudado, revisado e debatido Para que nós possamos chegar aqui com uma análise acurada Uma análise que vai ser importante para você Então caso você ache que algo que nós falamos aqui está errado e queira debater Nós sempre estamos de portas abertas para debater e para entender se aquilo que nós estamos falando está de acordo com as escrituras Nossa intenção é sempre essa, é sempre analisar tudo à luz da escritura Não nos importamos se foi fulano A ou B que falou Importa se está de acordo com a escritura ou não Então se você viu algo aqui que está contra as escrituras Converse conosco que a gente vai ficar muito feliz E até mesmo vir aqui explicar que estávamos errados Como já aconteceu antes, beleza? Falei tudo isso, mas quem foi João Amós Comênios? Vamos entender um pouquinho dele em nosso momento Wikipédia João Amós Comênios nasceu em 28 de março de 1592 na Morávia E uma família próspera, pertencente à tendência mais restrita dos adeptos das doutrinas de John Hus, o pré-reformador A unidade dos irmãos Aos 12 anos de idade, ele perdeu o pai e sua mãe E em seguida, pouco tempo depois, também suas duas irmãs Foi recebido por sua tia por um ano Até que a região em que ela morava fora conquistada e incendiada por turcos e húngaros Comênios escapou do desastre pela floresta e retornou à Morávia Aos 16 anos, ele entrou para a escola latina de pré-voto E desde já, seus estudantes chamaram a atenção do diretor Aos 19 anos, ingressou na Universidade Calvinista de Herborn, na Alemanha Ali, sobre a influência dos teólogos Johannes Piscator e Rente Austen Foi iniciado nas doutrinas do milenarismo A expectativa ardente pelo reino milenar perfeito de Cristo sobre a Terra Marcou definitivamente Comênios Em Herborn, todo o pensamento dos estudantes Em todas as áreas, estavam submetidos à Bíblia E o ensino fornecido era muito crítico em relação aos filósofos pagãos Em particular, Aristóteles Ali, Comênio aprendeu a não procurar fundamentos na filosofia, mas na palavra de Deus Aos 21 anos, ele se matriculou na famosa Universidade de Heidelberg Aos 22 anos de volta à Morávia, ele foi convidado à direção da escola local Aos 24 anos, foi consagrado ao Ministério Pastoral Aos 26 anos, ele pastoreou uma das faróquias mais importantes na Morávia, na cidade de Funek E se casou com Magdalena Visovska, que lhe daria dois filhos Três anos depois, em 1621 A cidade é invadida por tropas espanholas E a cabeça do pocheiro da cidade, Comênio, é colocada a prêmio Ele foge e deixa sua esposa grávida e filho para trás Pouco tempo depois, sua esposa e os dois filhos morrem por conta da peste Assim, no desastre provocado pelo início da guerra de 30 anos Comênio perdeu a igreja, a pátria, a família E todos os imensos trabalhos teológicos, linguísticos e enciclopléticos As quais se dedicaram com amor Em 1624, ele se casa novamente e perde sua segunda esposa em 1648 Ele se casou uma terceira vez em 1650 E também recebe o título de bispo Em 1656, o local em que morava foi massacrado pelos católicos poloneses E ele perdeu todo o seu trabalho mais uma vez Até que encontra um asilo em Amsterdã Onde finalizou seus dias em 1670, com 78 anos Lá, o Senado havia se comprometido a publicar suas obras Ele finalizou seus dias, de acordo com Berthold Trabalhando para o desenvolvimento de sua obra panzófica De racionalismo gnóstico e dialético Que conduziu o mundo protestante do século XVII A acolher sem dificuldade o espírito utópico, anticristão, antirracional E antirrealista do racionalismo humanista do iluminismo Essas informações foram tiradas principalmente deste livro aqui Como vocês podem ver, a vida de Comênio foi cheia de altos e baixos Ele se casa três vezes, se cabeu duas vezes Perde filho, perde família, perde bens, perde os trabalhos Mais de uma vez Foi uma vida muito conturbada e cheia de desafios E nessas idas e vindas de vários locais e tudo mais Comênios vai desenvolvendo, vai conhecendo pessoas diferentes E desenvolvendo tanta admiração das pessoas Como o corpo teológico do que ele cria Então ele foi um bispo, foi um homem que era conhecido por sua piedade Por suas boas práticas Não era um homem de vícios, de má conduta Ele era um cristão, ele era um pastor protestante E o que nós falamos deve ser visto com muito cuidado Porque não era qualquer pessoa Não era um ímpio que estava falando essas palavras Era uma pessoa do corpo de Deus Que nós não temos motivos para conjecturar se foi salvo ou não A salvação pertence ao Senhor E nós não estamos debatendo esse aspecto Ao que nós sabemos, ele viveu uma vida muito piedosa Entretanto, os seus ensinamentos O que ele desenvolveu O que ele pensou Não estava de acordo com a palavra de Deus Mas por causa da sua conduta Isso foi aceito porque Era João Amós como ele falando E aqui eu quero tirar um breve momento Para a gente meditar e pensar sobre o seguinte Quantas vezes nós não engolimos E aceitamos ensinamentos que estão contrários às escrituras Porque foi alguma pessoa que falou Em nenhum momento eu quero falar Que nós devemos ser membros de igreja Que são contra os seus pastores Que são rebeldes Isso não é correto Isso não é bíblico Porém, os pastores, os mestres Eles são homens sujeitos a falhas E os homens mais sérios e pregadores da palavra Que eu conheço Eles se veem dessa forma E eles sabem que estão sujeitos a essas coisas E nós como família de Deus Como povo de Deus Nós não podemos simplesmente aceitar Que alguém Porque é famoso Porque é bem visto Fale mentiras E pregue mentiras E essas mentiras sejam aceitas Porque é uma pessoa que tem proeminência A própria palavra de Deus fala Que se um anjo descer do céu E falar alguma coisa que seja além daquelas palavras Que seja anátoma Claro, com todo o cuidado Com todo o respeito Não podemos concordar Então o que João Amós Comênios fez Foi pegar uma filosofia errada E colocar uma capa santa Ele teve influências que foram contrárias A palavra de Deus Mas ele transformou tudo isso Numa linguagem Num modo cristão de se ver o mundo Então isso foi mais aceito por causa disso Então indo diretamente para a filosofia educacional De João Amós Comênios Resumidamente Porque nós não vamos tratar aqui de modo exaustivo O que essa filosofia dizia? Basicamente, João Amós Comênios acreditava Que uma vida piedosa E uma boa educação Era a salvação do mundo Isso é bem ONU e UNESCO, né? Era como se a salvação Ou o remédio para o mundo Fosse a educação A educação, então, seria aquela figura Que vai restaurar a paz A educação vai ser aquela que vai trazer o reino de Deus Como milenarista, ele acreditava que nós chegaríamos até o reino perfeito de Deus Através da educação Nós vamos primeiro entender um pouquinho Depois a gente vai analisar se isso é certo ou errado Desse modo, ele começa a didática magna assim Vou colar aqui, certo? Tratado da arte universal De ensinar tudo a todos Ou processo seguro e excelente De instituir em todas as comunidades De qualquer reino cristão Cidades e aldeias Escolas tais Que toda juventude de um e de outro sexo Sem excetuar ninguém Em civil e arte alguma Possa ser formada nos estudos Educada em bons costumes Impregnada na piedade E dessa maneira possa ser Nos anos da puberdade Instruída em tudo que diz respeito A vida presente e futura Com a economia de tempo e de fadiga Com a grata e solidez Onde os fundamentos de todas as coisas Que se aconselham São tiradas da própria natureza das coisas A sua verdade é demonstrada Com exemplos paralelos Das artes mecânicas O curso dos estudos é distribuído Por anos, meses, dias e horas E enfim, é indicado Um caminho fácil e seguro De pôr essas coisas em prática Com bom resultado A proa e a corpa de nossa didática Será investigar e descobrir O método segundo os quais Os professores ensinem menos E os estudantes aprendam mais Nas escolas Haja menos barulho Menos enfado Menos trabalho inútil E ao contrário Haja mais recolhimento Mais atrativo E mais sólido progresso Na cristandade Haja menos trevas Menos confusão Menos decílios Menos luz Mais ordem Mais paz E mais tranquilidade Em outras palavras O que João Móes Comínios Quer dizer nessa introdução É que O intuito da didática magna É entender um método Fácil, rápido E de excelente aplicação Em que as crianças Vão aprender O caminho para a vida E que essa educação Seja irrestrita Que seja para todo mundo Para todos os sexos Para todas as idades Para todas as faixas etárias E para todas as faixas econômicas também Inclusive Esse ponto Que faz João Móes Comínios Ser tão aceito Tanto no aspecto cristão Como no aspecto Humanista Secular E da ONU Esse aspecto Da educação Para a justiça Da educação Para a piedade E tudo mais Ela tem um apelo Muito forte Cristão Enquanto que Essa educação De todos Para todos Todos os sexos Todas as idades E tudo mais Ela tem um apelo Muito grande Da ONU Da UNESCO Ele consegue Agradar A gregos E a troianos Ao mesmo tempo E ter a sua filosofia Se ainda aceita amplamente Por todo mundo Inclusive Essa função da UNESCO Não é? É levar a educação Para todos Então É por isso que João Móes Comênios É tido Como o patrono Da UNESCO Mas continuando Comênio Passa a explicar Um tratado teológico Ele vai falar Logo nas primeiras páginas Ali da didática magna O que ele entende Sobre o homem Sobre a salvação E tudo mais Então vamos ver O que ele fala Sobre isso E ele vai falar Que Deus Fechou todas as coisas Até aí tudo bem Que o homem Foi colocado No jardim Sem pecado E tudo bem Que Adão e Eva Pecaram Até aí tudo bem Que Deus Veio E foi salvar o homem Mas na hora Que a gente vai Chegar àquele clímax Da escritura Onde Jesus Deveria ser colocado Onde o sangue de Cristo Seria a salvação E a solução Aí ele vai falar O que eu vou mostrar Para vocês Sobre o sol Não há nenhum caminho Mais eficaz Para corrigir As corrupções humanas Do que Sangue de Cristo Não Do que a reta educação Da juventude Para entender O que ele quis falar Sobre isso Vamos ler um pouquinho mais Porque talvez você queira Desculpá-lo Você queira Falar Não, a vez que ele quis falar Então vamos entender Vamos deixar ele explicar Primeiro vamos entender Como ele via as crianças Como ele via o ser humano Ele entendia que A queda Tinha prejudicado Todas as pessoas A não crer em Deus Só que as crianças Ainda não padeciam desse mal As crianças Elas eram Neutras Elas ainda iam Escolher Pecar ou não Elas ainda tinham Livre arbítrio Então ele fala Sobre as crianças E sobre o versículo Deixe vir a mim As criancinhas Eis no que ele consiste No caso do versículo É vosso O resto de dignidade Que ficou ainda No gênero humano Ou seja O direito que ele ainda Tem a pátria celeste Ou seja Ele entende Que as crianças Têm direito Nato Ao reino celeste Cristo é vosso Vossa é a santificação Do espírito Vossa graça de Deus Vossa herança Da vida futura Sim Tudo isso é vosso Pertence-vos a vós Particularmente E infalivelmente Pertence mesmo Só a vós A não ser que Qualquer outro Convertendo-se Se torne como vós Vós foste nos dados A mestres E as vossas obras São dadas a nossas Como exemplo E espírito E você se pergunta Será se João Más Comínio Quis dizer que as crianças Não pecavam Vamos continuar lendo Com efeito Embora a corrupção Produzida pela queda em Adão Tendo invadida Toda a substância Do nosso ser Todavia Uma vez que Cristo Segundo Adão Enxertou de novo Em si mesmo A árvore da vida A natureza humana E não é excluído Senão a quem Em si mesmo Se exclui Exclui pela sua incredulidade Então qual é a ideia? O homem caiu Certo? Lá em Adão E com a morte de Cristo Todos estão salvos Exceto quem se exclui Então não é a salvação No sentido que nós entendemos Da ação monergista Que Cristo Que Deus vai lá Até o homem Escolhe aquela pessoa Traz ela pra si E aí aquela graça irresistível Vai fazer com que O coração daquela pessoa Se molde a Cristo A visão não é essa A visão é que Cristo morreu Pelos pecados do povo E ele abraçou Todo mundo Ele abraçou Todo mundo E tá todo mundo Debaixo dessa Proteção Só que aí Aquela pessoa Que não crê nisso Ela Se ela escolher Não crê Ela pode sair do barco Se ela quiser Ela Claro Vai ser Não vai ser muito inteligente Fazer isso Mas tá na mão dela Decisão E é esse pensamento Que vai trazer a ideia De que a criança Não peca ainda Não é pecadora Por quê? Porque ela ainda não foi Não teve a oportunidade De ser incrédula Então todo mundo é crédulo Até que se prove o contrário Todas as crianças são crédulas E as crianças são o maior exemplo Delas é o reino Porque elas ainda não tiveram tempo De serem incrédulas Então Basicamente As crianças não teriam pecado Na verdade Seria A crença do livre-arbítrio Mas continuando aqui na leitura Ninguém se exclui Se não pela incredulidade A qual não se pode ainda Verificar se nas criancinhas Resulta que as criancinhas Não estando ainda Novamente manchadas Nem pelos pecados Nem pela incredulidade São proclamadas Herdeiras da herança patrimonial Do reino de Deus Desde que saibam Conservar a graça de Deus Já recebida E mantêm-se limpas do mundo Além disso Estas coisas podem ensinar-se Mais facilmente A criança do que os outros Pois ainda não estão Dominados pelos maus hábitos Em outras palavras A criança está dentro do círculo E se você ensinar ela direitinho Ela não vai sair do círculo Ela não vai ser incrédula Por isso é que A educação Ela é a responsável Pelo mundo Pela salvação da pessoa Pela restauração do reino de Cristo Por causa desse pensamento E aí eu quero trazer Uma outra reflexão Às vezes Nós escutamos O seguinte argumento Fulano Pensa dessa forma Mas não tem problema Esse princípio Base Ser contra as escrituras Porque Ah, não tem Nenhuma coisa a ver Com a outra O método é uma coisa A filosofia é outra Mas como nós vamos ver aqui Começa com o entendimento Errado Sobre quem é Deus Quem é o homem O que é a salvação E depois Isso vai ter Desdobramentos Muito drásticos É por isso que A nossa cosmovisão Ela é muito importante Eu sei que Não é o espaço Para falar amplamente Sobre isso Mas a nossa cosmovisão Ela vai determinar Como nós vamos ensinar Nossos filhos Como nós vamos ensinar Português e matemática Como a gente vai lavar Nossa louça Ela vai determinar Muita coisa Por isso que nós Não podemos deixar Passar esses detalhes Porque não são detalhes São a base Se João Mois Comênios Tivesse apenas Um ponto ou outro De discordância E aí Tudo bem Mas não é A base filosófica Quando está na base Filosófica de um método É a questão Muito mais complicada Mas voltando Para João Mois Comênios Ele tinha uma versão Ingênua Sobre as crianças Como eu falei Bastava as crianças Serem educadas Na justiça Para que elas Fossem salvas Então basicamente Você ensinar Um bom caminho Não deixar Que a criança Tenha maus hábitos Vai permitir Com que ela continue Para Cristo É mais ou menos Assim que funciona O ser humano Ele tem Arbítrio E ele pode ter Maus hábitos Ou bons hábitos Se ele for Sempre pelos lados Dos bons hábitos Ele vai ser Mantido Dentro Debaixo da graça De Deus E vai ser sal Se ele for Pelo outro caminho Não Então é só ensinar É só ensinar Os bons hábitos Só que Como nós sabemos A salvação Ela não é por obras Ela é pelo dom Gratuito de Deus E sim Nós devemos ensinar Não as boas obras Mas o evangelho De Deus Que é a forma De pregar o evangelho Então tudo isso Vai chegar No ponto Que eu falei No início João Moisés Comênios Vai entender Que a educação Ela é a salvação Do mundo Vai ser a educação Que vai salvar o mundo Vai ser a educação Que vai pegar As crianças Na idade de juvenil E vai levá-las Até aquele ponto Em que elas vão ser salvas É por isso que ele fala A seguinte frase Sobre o solo Não há nenhum caminho Mais eficaz Para corrigir As corrupções humanas Do que a reta educação Da juventude Por quê? Porque se ação É só ensinar O caminho certo Então é isso aí Que a gente tem que fazer É esse o eco Que você deve estar Cansado de escutar Com a ONU E com a UNESCO Em que fala Que basta uma boa educação E os problemas De criminalidade De pecado De corrupção Vão ser resolvidos Mas nós sabemos Que essa não é Uma verdade Então tendo explicado Um pouquinho sobre A vida de João Moscomênio Sobre as pessoas Que ele influenciou Sobre os pontos teológicos Vamos ver Um resumo Das contribuições Que ele teve Que dizia Mais ou menos Essa filosofia Os pontos de contribuição Que ele teve Esses pontos Que eu vou falar Eu colei Todos daqui Fui verificar Se no livro Da didática Magna E corresponde Mas se você quiser Ter essa análise Mais crítica Se você quer ter Uma visão Mais aprofundada Da parte filosófica E tudo mais Eu recomendo Que você leia esse livro Aqui você vai Ter entendimento Um pouco mais denso Do que você vai ter Assistindo esse vídeo E eu realmente Recomendo Que você possa Fazer essa leitura É um livro Bem rápido Mas é bem denso Então recomendo Bastante Quais são as contribuições Que Bertolt vai falar Que Comênio teve A primeira É o Poericentrismo Que Vou colar Que também Diz que a criança Deve ser vista Como um sujeito E a coloca no centro Do processo educativo Ah, mas a criança Não é um sujeito Sim, a criança É um sujeito Mas o que eles Querem falar com isso É como a criança Ela é um sujeito Ela é um ser humano Então ela É o centro Do processo educativo Ela é capaz De aprender Por si só Ela tem Nela as capacidades As possibilidades De aprender E ela Inclusive É superior Ao adulto Ela é superior Porque ela Não tem os vícios E os hábitos Que os adultos Têm Então as crianças É que são nossas mestras E não o contrário E isso coloca A criança Numa Posição central Que ela é vista Em muitos métodos Hoje Ela é vista Em vários métodos Não exatamente Dessa forma Mas é vista Agora Quem conhece Charlotte Mason Vai se identificar Muito com esse ponto Charlotte Mason Fala Em seus princípios Que as crianças São pessoas E é isso Que ela quer dizer Quando ela fala Que as crianças São pessoas Que elas têm Todas as possibilidades Inclusas E que isso Faz as crianças Capazes de aprenderem Sem muita interferência Ou interferências Que ela chamaria De desnecessárias Ou demasiadas Assim como Comendo E mais posteriormente Também ela vai falar Que como as crianças Têm todas essas Possibilidades E tudo mais Elas são superiores A nós E não o contrário E o João Mas como é que Também fala isso Não que seja Não que seja o assunto Mas é interessante Porque eu sei Que muitas famílias Educadoras Gostam do método Da Charlotte Mason Inclusive aqui No Educalá Nós já Falamos sobre isso Mas removemos A parte Da Charlotte Mason E em breve Será um ebook E um vídeo Explicando o porquê Mas esse é um dos pontos Um dos primeiros pontos Filosóficos Da Charlotte Mason Que também estão De acordo com Já mais comenta E aí você me pergunta Por que isso é ruim? Isso é ruim Porque a criança A Bíblia fala Que o mestre Não é maior Que o seu senhor A Bíblia também fala Que as crianças Elas estão Aprendendo de nós Sim, as crianças São pessoas As crianças devem Ser tratadas Com dignidade Elas devem Ser tratadas Com amor Com respeito Elas são sim pessoas São feitas A imagem de Deus Mas isso não quer dizer Que elas sejam O centro do processo Educacional Quando nós Colocamos as crianças No centro do processo Educacional Isso é um prejuízo Para uma delas Continuando Ele também vai colocar A escola Como centro de socialização E formação de caráter Basicamente Sabe o pessoal Que ama a escola Defende a escola Acha que sem escola Não vai ter socialização Que a escola Vai formar o caráter Pois é Agradeça Comênio Outra coisa Que ele também Acreditava Numa educação comum A todos Num tronco comum Em que todas as pessoas Deveriam seguir Basicamente O que a LDB Fala Que a educação Ela é aquilo ali Ela tem Uma espinha central Todo mundo Tem que aprender aquilo A outra coisa Que fez Inclusive Com que ele fosse Muito amado Pela União É a igualdade escolar Ou seja O direito a todos A escola Igualdade de sexo Na educação E uma educação Democrática O que era de fato Muito diferente Da época dele Um outro ponto Muito importante Também É a negação total Da autoridade externa Ao aluno Ou acima dele Isso é uma consequência Do puericentrismo Quando você coloca Uma criança Como a mais importante Você vai reduzir O papel do professor E você vai tirar Essa autoridade Sobre a vida da criança E nós sabemos Que essa é também Uma das grandes razões Pelos quais Nós temos Desastres na educação Mundial e brasileira É a falta Do papel do professor Ou então Uma presença fraca Uma luz fraca Quando na verdade Nas escrituras Nós temos sim Um princípio De que os professores E os mestres Eles são sim Mais instruídos Do que os alunos E eles são sim Mais instruídos Não quer dizer Que eles são deuses Não quer dizer Que eles são Maiores do que Deus Não quer dizer Que eles possam Humilhar as crianças Mas eles sim São mais inteligentes São bem mais E estão um passo à frente Por isso que eles são mestres E essa ideia Do professor Como facilitador De PRG Essa ideia Vista também Em Charlotte Mason Dos pais educadores Assistirem um pouco De longe Fornecerem sim Tudo que precisa Mais estar Um pouco de longe Tudo isso Vem aqui de comênio E não é uma Não podemos dizer Que é algo Que está de acordo Com as escrituras Também No que diz respeito Até mesmo A método pedagógico João Mason Também foi um grande Precursor Das metodologias ativas Que ela é muito Presente hoje Inclusive nas faculdades Inclusive é muito comum Que a universidade De medicina Por exemplo Tenha uma metodologia ativa Que é Entregar um caso E o aluno Vai atrás Para descobrir Para aprender Sozinho Se desenvolver Até chegar Na resposta Na minha faculdade De engenharia Tive alguns professores Assim também E não posso dizer Que foi uma experiência 100% satisfatória Apesar de não ser Completamente contra Tem que tomar Muito cuidado Porque é também Mais uma Daquelas consequências Da redução Do professor Na educação Ele foi também O precursor Da ideia genética Da psicologia Do desenvolvimento Da criança Que para quem não sabe É a base Travada de Piaget Que vemos Aquela questão De que ele Influenciou Piaget Ele tinha uma oposição A memorização Das coisas não compreendidas Em oposição A toda limitação exterior Isso aqui é importante Explicar sobre João Más Comênios Como ele teve Aquela educação Muito rígida Ele foi para o outro extremo E ele se opunha A memorização E ele vai falar Que ninguém deve Memorizar algo Sem que antes Entenda aquilo Só que Se você É alguém Que entende Que o processo educacional Ele acontece Como o deuteronômio 6 Que primeiro A criança vai saber Os fatos Depois o entendimento Você vai ver Que isso não faz Muito sentido E essa oposição Memorização Na verdade Tem sido Um grande desastre Para a educação No mundo inteiro As crianças Não sabem os fatos Como é que elas vão entender Algo que elas não sabem O que é fato Não estou falando Que uma criança Precisa Você não vai explicar Nada para a criança Você vai só jogar Um monte de coisa Na cabeça dela Mas Sim Você pode explicar Alguma coisa antes Mas a memorização Essa oposição A memorização Está aqui Vindo desde comendo Ele também tinha Uma educação Anti-intelectual Por quê? O Berthold vai falar Que João Mons Comende defende Aquela ideia De que você Aprende fazendo Então Você vai aprender A tocar uma música Tocando Você vai aprender Fazer um 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 móvel Fazendo E aí Entra naquela questão Primeiro Você não pode Ter memorização Sem entender Depois você Aprende fazendo Qual é a consequência Disso A consequência É que Beleza Seu filho Pode aprender A tocar Uma sinfonia De Beethoven Mas ele não vai Saber realmente Tocar piano Ele não vai Saber realmente Fazer um móvel Eu já comecei A aprender A aprender Teclado Violão E bateria Dessa forma Eu até conseguia Imitar algumas músicas Fazer lá os movimentos De sachim Mas Nunca aprendi Essas escalas musicais Nunca aprendi A tocar realmente Os instrumentos Se você vai aprender Só fazendo Você não vai aprender E essa é uma educação Anti-intelectual Que você não tem Um processo ali Cognitivo De aprender as bases Para poder Partir para a prática E por que isso é ruim? Isso é ruim Porque Mais uma vez Você não vai aprender De fato Você vai aprender Vai ser um repetidor Ah, vai ser um repetidor Lembre dessa palavra Você não vai ser alguém Que vai realmente saber Isso faz muito sentido Se nós olharmos A realidade atual Da educação Nós vimos que realmente As crianças Os adultos Os adolescentes São repetidores Eles não são mais Aquelas pessoas Que pensam E analisam Eles só repetem A notícia Repetem o posicionamento E, né Obrigada Parabéns Comene Por causa dessa contribuição Terminando aqui Outras contribuições É aquela avaliação Formativa do aluno Buscando adaptar O material ao aluno Uma educação Dos deficientes mentais Que mais uma vez Foi uma questão Que fez com que ele Fosse muito aceito E nós não estamos falando Que ele estava errado nisso A questão do jardim De infância E também Os suportes visuais Ao ensino Então chegamos ao fim De toda essa análise Educacional De João Mois Comênios Recomendo que você Leia esse livro Para entender um pouco mais Mas eu acho que Deu para entender Que João Mois Comênios Teve essas filosofias De ensino E pedagógicas Que influenciaram Muitas pessoas Desde pessoas Que são adoradas Pelo homeschooling Até a ONU E tudo mais Isso foi aceito Porque ele tinha Esse caráter ambivalente De tanto ter Um caráter piedoso E tudo mais Cristão Mas também De ter filosofias humanistas E propor um método De ensino Que tem ecos Muito forte até hoje E que são Contrários um a outro Então se a gente For resumir O escopo Essa ideia Da educação Ser a salvação Para o mundo Ser anti-memorização Ter uma redução No papel do professor Ter um Engranecimento Da criança E de você Aprender fazendo E na verdade Ser uma educação Falsa Uma educação Que não vai Dar ferramentas Para o homem evoluir São as bases disso E claro Isso unido A um apelo De comem Para que a educação Fosse distribuída Para todas as pessoas Isso foi Uma grande Contribuição dele Nós não estamos Minimizando E retorno também Que não estou Falando algo Sobre a salvação Pessoal dele Ou se ele foi Ou não crente Mas no que diz respeito A essa filosofia De ensino É uma filosofia Que tem fortes Influências humanistas E nós devemos Tomar muito cuidado Com essas influências Em todos os lugares Que nós vemos Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Espero poder falar De outras pessoas Assim como Eu trouxe aqui João Moisés Muitos para vocês Fica a indicação Desse livro E também Da didática Magna E deixe seu like Até a próxima Tchau 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 Tchau